Hoje as pessoas viram como é importante você ter uma casa gostosa, aconchegante, né? Muitas pessoas estão reformando, outras estão construindo. E hoje eu tenho uma dica muito legal pra você. Esse é o Fábio aqui da Exclusiva Vidros Esquadrias de PVC e de Alumínio, né? Exatamente, trabalhando com os dois. Gente, essa empresa tem há mais de 10 anos no mercado. O Fábio é referência, converso com muitos arquitetos, decoradores. Eles indicam o Fábio pela competência, pela credibilidade, pelo serviço. Ele entrega o que você compra. Na matéria de vidros você tem uma variedade. Tem temperado... É, a gente trabalha com vidro temperado, vidro laminado, trabalha com a Esquadria de Alumínio, né? E com a Esquadria de PVC também. Hoje em dia o que o pessoal tá usando bastante e gosta bastante é a Esquadria de Alumínio, né? É umas portas de correr consecutivas, quatro folhas que abrem bastante. Porta pivô também, é bem bonito, né? Fica bacana, né? Que hoje é legal, eles fazem essas cozinhas integradas com a parte externa. E você tem a opção de fechar e abrir. E quando você abre, que você tava me contando, ela abre totalmente. Então fica como se não tivesse nada, né? Exatamente. A gente já fez porta de 12 metros de largura, 8 metros. Umas portas bem altas, né? Inclusive pro arquiteto Tiago, né? Que outro dia tava passando no programa. A gente fez umas portas de quase 6 metros de altura na casa dele mesmo. Bem legal. Fica bacana, né? Então, gente, olha. Ele tem um prazo muito bacana. Ele tá falando que temperado ele consegue entregar em 12 dias, né? É, de 10 a 12 dias aí, né? Faz orçamento rápido também pro cliente. Sim, sim. A gente também ajuda bastante com a questão de forma de pagamento, né? É isso que é bacana. Preste atenção. A gente consegue dividir aí em 6, 7, 8 vezes no cartão, né? Consegue absorver um pouco do juro também. O que a gente poder fazer pra ajudar o cliente, a gente faz, né? Pra tá abençoando a vida deles também. Com certeza. A gente ajudando a realizar o sonho, né? Com certeza. É, é isso aí. A gente tá falando um pouco de residência, mas também você que tem uma empresa. Vocês fizeram uma fachada gigantesca ali na Armando Salles, né? Sim, sim. Ali na Abelha, né? É. A Abelha a gente fez mais de 600 metros de fachada. Gente, ficou lindo, né? É, ficou bonito. Fizemos tanto a fachada quanto a parte de vidro interna também. Vidro temperado. Ficou bem legal. Então, gente, ó. Isso que é bacana. Ele faz desde um pequeno trabalho, um serviço que você precisa de uma porta ou precisa de um vidro. Ele tem. E você vai ter o mesmo atendimento de quem vai comprar um monte. No caso de uma indústria, de uma loja hoje em dia, né? E essas são residências que hoje em dia eles estão querendo ver, olhar, deixar tudo mais claro. Então, eles acabam fazendo tudo meio que de vidro, né? Pra você ter essa integração. Sim, sim. O vidro tá no mercado, tá forte. É tendência, né? É um negócio bem bonito. Deixa o design bem legal da casa, né? Da área de lazer, da área de churrasco. É bem bacana. Que bacana. Quer conhecer o trabalho dele? Então, a gente vai deixar os contatos pra que você entre em contato com ele e venha. O bacana é que hoje ele integrou toda a parte administrativa de atendimento dentro da fábrica. Então, ele tá acompanhando e você também pode acompanhar o serviço junto. Isso facilita na qualidade, na rapidez, né? Na mão de obra, que você fica só de olho nos meninos. Com certeza. Acompanha. Mas o pessoal aqui é gente boa. Ah, uma coisa que acontece aqui é que a gente recebe elogio todos os dias. Todos os dias. A gente termina as obras, aí a gente, às vezes, dá uma ligada, faz um pós-venda e daí, gostou do serviço? E o pessoal elogia bastante. É bastante feedback positivo, né? Ah, que bacana. Isso é bom. O pessoal fala, nossa, pessoal atencioso, pessoal caprichoso, Fábio. É bem legal os áudios que a gente recebe, sabe? Isso é mais legal... É uma mão de obra, né? Exatamente. É gratificante. Exatamente. A gente fica com a satisfação, né? Dever cumprido mesmo. Exatamente. Isso é bom demais. Obrigado, obrigado. Mais sucesso, mais sucesso ainda pra você. Vamos deixar o endereço daqui? Tá. Rua Antônio Frederico Ozanã, 1909, no Higienópolis. E o telefone? Você quer dar uma referência? Sim. Tem a Santa Casa, daí tem a Previlab, eu tô atrás da Previlab. Então é na Rua da Frente da Santa Casa, né? Tá, exatamente. Vamos deixar o telefone? É 3411-6409. E tem o WhatsApp nesse número também. Ah, é? Pode chamar pelo WhatsApp? Pode, pode sim. Tá vendo só, gente? Pra você que tá construindo ou reformando, tá precisando de vidros esquadrinhos, é aqui, ó. Procura ele que com certeza você vai ficar satisfeito. Obrigada e até a próxima. Até a próxima. Obrigado.